Adiante o seu lado na Atomaker para você não ficar de fora do airdrop, beleza? Galera, é o seguinte, a Atomaker começou a divulgar aí, passo a passo, da elegibilidade, certo? Para o dia 31, que já é o TGE, e vocês precisam fazer alguma coisa aí, tá? Bom, tem algumas tarefas ali que é de conectar a Wallet, então vamos deixar logo esse vídeo aqui mostrando para vocês, ó. Então, esse vídeo aqui eu fiz na primeira temporada ali, galera, que era como depositar cripto na BitJet Wallet, tá? Então, é o terceiro tópico, você pode adiantar este vídeo aqui para ver como é que eu fiz o depósito na BitJet Wallet, que é a carteira que você precisa conectar, se precisar fazer um depósito, porque eles ainda não divulgaram isso nessa segunda temporada aí. Na primeira, era obrigatório ter um dólar na BitJet Wallet para ficar elegível. Mas, olhando os anúncios aqui, eles ainda não colocaram isso como critério de elegibilidade. Contudo, se você tiver aí, já deposita um dólar para ficar garantido, para não correr esse risco, beleza? E esse vídeo aqui, eu mostro como conectar a carteira, caso você ainda não tenha feito ainda, eu mostro como conectar a carteira da BitJet Wallet. Então, na ordem aqui, na verdade, você assistir esse primeiro vídeo, como conectar a carteira. Neste vídeo aqui, eu mostro como fazer o depósito. Porque, neste vídeo aqui, eu vou mostrar outras coisas. Vamos lá. Vou entrar aqui no meu celular. Então, se liga aí, galera. A Tomei que divulgou isso aqui. Primeiro passo de elegibilidade, a gente precisa adicionar o tomate no nosso nome do Telegram. Aqui mesmo, nessa mensagem aqui, do Tomei que é anúncio, você pode copiar esse tomate aqui. Ou então, você pega no seu Zemortion aí, tá? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai vir na parte de configurações. Clica aqui, configurações. Clica aqui, onde tem esses três pontinhos. E clica, editar informações. Aí, você pode colar aqui, ó. O tomate aqui, tá? Ou então, você pode pegar aqui no Zemortion. Você pode, por exemplo, digitar aqui, né? Para procurar mais rápido, ó. Tomate. Aí, cola o tomate aqui. O tomate aqui do lado, tá? É o mesmo tomate que eles colocaram ali na mensagem. Aí, você deixa aí no seu nome. Depois que você colocar o seu tomate aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar no aplicativo, vai vir aqui na parte de tasks e vai descer aqui e vai clicar aqui. Vai estar start aqui para vocês. Vocês clicam start para finalizar esta tarefa, tá? Ele só vai reconhecer depois que você adicionar o tomate ali no seu nome do Telegram. Beleza? Muito simples essa primeira parte. Agora, vamos para a segunda parte. Vou pegar agora aqui, galera. A segunda parte está aqui embaixo. A segunda parte, o que é que eles falaram aqui. Deixa eu descer mais, descer mais aqui, ó. Este é o passo 2. Para ter direito à alocação mínima, você precisará atingir pelo menos a classificação Bronze L4. Estamos garantindo que o airdrop recompense aqueles que estão realmente engajados. Não apenas aqueles que aparecem de última hora. Quanto mais ativo você for, mais toques serão reservados para você. Apenas os mais dedicados reivindicarão sua parte integral. Então, intensifique-se, alcance o Bronze e garanta seu lugar. 31 de outubro, conte ao mundo. Beleza? Vou mostrar para vocês onde vocês verificam esse negócio do Bronze, do Prata e tal. Vou entrar no aplicativo de novo. E aqui em Home, galera. Vocês clicam aqui, ó. Eu estou no Silver 4, né? Aí você clica. Você vai verificar o nível que você está, né? E os níveis você pode ir passando aqui, ó, para o lado para ver qual o próximo nível, tá? Você passar para trás, você vai ver o nível anterior. Então, você precisa estar no mínimo no Bronze 4, certo? Então, não vacie. Não fique gastando suas estrelinhas aqui. Eu falei isso já em outros vídeos aí. Você fica gastando sua estrela aqui, você não muda de nível. Porque esse negócio de sorte aqui, geralmente, só vem tomate, certo? Mas eles estão dando aqui alguns spins grátis aqui por dia também. Com relação a esse Dile Combo aqui, ó. Vocês podem encontrar diariamente no canal CryptoCode. Que é esse meu canal aqui, galera. Secundário, certo? Que eu posto Dile Combo, Tomate, Gun Combat, Tapcons, diversos outros airdrops de Telegram. Eu posto aqui nesse canal CryptoCode. Vai ficar aí na descrição do vídeo o link deste canal aqui, tá? Você pode conferir aí também o combo diário do Tomate. E é muito importante você fazer esse combo diário. Porque ele dá, né, estrela, dá aqui um coração para o jogo do minigame. E dá também o Tomate, né? E pode vir um presente surpresa também. Então, sempre façam esses combos diários aí enquanto é tempo. Certinho? Então, era essa atualização que eu tinha para trazer para vocês do Tomaker. Mas antes de finalizar o vídeo, deixa eu voltar aqui, ó. Que me parece que vai ter, galera. Clicando aqui na parte do airdrop, ó. Me parece que vai ter um outro critério aí de legibilidade. Porque eles colocaram aqui dois, ó. Complete a tarefa do Tomate, né? Que é colocar no perfil. Fazer o download e conectar a carteira da Bitjet. E a terceira, eles colocaram em interrogação. Não divulgaram ainda o que é que vai fazer. Que a gente precisa fazer, tá? Talvez seja aquele negócio de ter um dólar na carteira. Não sei. Trago assim que eles divulgarem aí o que seria essa terceira informação aqui de elegibilidade. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.